A natureza tem segredos ainda não revelados e cientistas trabalham diariamente para desvendar esses fenômenos que há anos impressionam a humanidade. Parte desses segredos vem de fenômenos fantásticos, muitos deles já explicados, muitos deles perigosos, mas todos eles completamente fascinantes. De crateras de fogo eterno a raios vulcânicos, vamos embarcar hoje nesses fenômenos que causam espanto e admiração ao mesmo tempo. Eu sou o Ricardo Bressan e sejam bem-vindos ao Mega Fatos. E no vídeo de hoje preparamos para vocês uma lista com os fenômenos naturais mais estranhos. Então já vai deixando aquele mega like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Bora para o vídeo? Fluxo de Lava Vulcões são verdadeiras e genuínas forças da natureza. Com aproximadamente 1.500 dessas estruturas no planeta Terra, quando algum deles entra em atividade, as consequências tendem a ser gigantescas. Os vulcões podem gerar três tipos de erupções. As efusivas, onde somente a lava é expelida. A explosiva, onde não há emissão de lava, mas somente de fragmentos rochosos, chamados de piroclastos. E as mistas, em que o vulcão emite tanto lava quanto os piroclastos. A lava é nada mais do que massas de rocha imensas em fusão total, ou seja, derretidas pelo calor. E as erupções ocorrem quando essa lava, que está situada debaixo da superfície terrestre, sobe à superfície. A quantidade de lava expelida por um vulcão pode ser tão grande que forma verdadeiros rios de rocha derretida a uma temperatura que pode chegar a mais de mil graus centígrados. Esses fluxos de lava derretem quase tudo por onde passam e, quando resfriam, podem formar verdadeiras barreiras rochosas. Apesar do potencial destrutivo e da cena assustadora, erupções vulcânicas são fenômenos incríveis e não podemos negar a beleza desses fluxos de lava. Redemoinho Se você mora na região central do Brasil, onde durante boa parte do ano você tem temperaturas mais altas e clima seco, você provavelmente já presenciou esse fenômeno em algum momento, mesmo que em uma pequena proporção. Redemoinhos podem ser vistos apenas em dias muito quentes. Acontece que o calor concentrado em uma área específica do solo pode gerar uma diferença de pressão atmosférica entre essa área em particular e as áreas adjacentes. Essa diferença de pressão faz com que o ar quente dessas áreas adjacentes converja para a região mais quente, fazendo com que uma coluna de ar quente suba em movimentos circulares, carregando poeira junto e gerando o redemoinho. Redemoinhos, apesar de serem inofensivos na maior parte dos casos, podem atingir tamanhos grandes, como este registrado na Chapada Diamantina. Ou ainda, ocorrer mais de um ano no mesmo lugar. No ano de 2019, outro patamar desse fenômeno foi registrado no interior do estado de Goiás. Durante a queimada de um canavial, as altas temperaturas acabaram gerando um redemoinho de fogo. Assustador, não é? Enxurrada Consideradas como uma benção dos céus, principalmente em locais em que ocorrem somente em uma época do ano, as chuvas trazem esperança, tornando as plantas mais verdes, fazendo com que frutifiquem e, consequentemente, atraiam mais animais, além de auxiliar muito em atividades humanas, como a agricultura. No entanto, com as chuvas vêm as enxurradas. As enxurradas são o excesso de água que não é absorvido pelo solo e corre livremente, carregando tudo o que puder em seu caminho. Algumas enxurradas podem atingir proporções enormes, parecendo rios temporários. Apesar de ser um fenômeno natural, a atividade humana contribuiu e ainda contribui significativamente para o aumento e ocorrência das enxurradas. Como hoje, boa parte do nosso solo é compactado por cimento e asfalto, nas cidades, a maior parte da água da chuva não penetra no solo, criando enxurradas. Além disso, o desmatamento contribui para esse fenômeno, uma vez que as árvores, principalmente através de suas raízes, além de manter o solo mais permeável, ajudam a segurar o ímpeto das enxurradas. Sem árvores e com o solo compactado, não há como impedir a água de correr solta. Explosão de solo As próximas imagens não se tratam especificamente de fenômenos naturais, mas de uma estratégia utilizada pela engenharia para abrir espaços durante a instalação de tubulações. Essa técnica usa de uma carga de dinamites, posicionada em locais estratégicos sob o solo. Esses explosivos são ativados em sequência, de modo que abram somente uma trincheira necessária para passar a tubulação planejada, e assim, não causando nenhum dano adicional nas áreas adjacentes. Essa técnica pode ser bastante desastrosa caso os cálculos para seu planejamento não sejam feitos de forma extremamente precisa. No entanto, quando tudo corre bem, ela pode ser utilizada para abrir trincheiras de até centenas de metros. Apesar de não ser um fenômeno natural, é impossível não se impressionar com a execução dessa técnica. Lava no oceano Qual o meio mais conhecido de apagar fogo ou reduzir a temperatura de um objeto quente? Com água, certo? É o que acontece quando esses fluxos de lava atingem o oceano. O contato do fluxo de lava quente com a água fria do mar gera um choque térmico que solidifica a lava quase que instantaneamente, ao mesmo tempo em que gera uma grande nuvem de água evaporada. Rios vulcânicos Nem só de lava vive um vulcão. Como se não bastasse, os fluxos de rocha derretida com temperaturas altíssimas e explosões de piroclastos que podem ser lançados a quilômetros de distância, algumas erupções vulcânicas geram raios. Isso mesmo que você ouviu. Raios Os raios vulcânicos ocorrem geralmente em erupções do tipo mistas. Acontece que durante essas erupções, muitas partículas são jogadas na atmosfera, gerando nuvens inteiras de detritos sólidos, as conhecidas cinzas vulcânicas. Essas partículas são carregadas de eletricidade estática. E quando as partículas carregadas de eletricidade negativa se separam das partículas carregadas de eletricidade positiva, de um modo que gera uma carga maior que a resistência do ar, a eletricidade flui entre elas, gerando o raio. Tromba d'água Quem não gosta de tomar um banho relaxante de cachoeira? O contato com a natureza, a água massageando o seu corpo, é muito gostoso. No entanto, é preciso muito cuidado. Se estiver tomando aquele banho gostoso de cachoeira e, de repente, sentir que o fluxo de água está aumentando muito rápido, saia da água, pois provavelmente você está presenciando uma tromba d'água. As trombas d'água ocorrem quando há uma chuva muito forte na cabeceira, à parte de cima do rio, e aquele excesso de água é dissipado pelo curso da água abaixo. A água desce praticamente sem controle e o volume é gigantesco, podendo causar acidentes para as pessoas que estão se divertindo no rio. Tempestade de areia Ao pensar em tempestade, a primeira imagem que vem à nossa mente é de chuvas torrenciais, recheadas com estrondosos trovões e raios que clareiam as noites mais escuras. Apesar do conceito mais comum, muitas vezes a natureza pode nos surpreender com tempestades sem uma gota de água. As tempestades de areia Essas tempestades naturalmente ocorrem em ambientes de área desértica, onde obviamente se tem muita areia. As areias são pequenas partículas de solo acumuladas e estão em um constante processo dinâmico de movimentação, pelo fato de que podem ser facilmente carregadas pelo vento. Se há incidência de um vento muito forte, muitas partículas de areia podem ser carregadas ao mesmo tempo, gerando nuvens que podem cobrir grandes áreas, as chamadas tempestades de areia. Já imaginou você estar no meio de uma dessas? Não parece ser uma das situações mais agradáveis. Apesar de a maioria dessas tempestades serem de baixo risco, algumas delas podem atingir proporções tão grandes que podem soterrar estruturas inteiras. Cratera de Darvás Nas religiões, o inferno é sempre representado por um lugar onde o fogo queima eternamente. E é por essa razão que a cratera de Darvás recebeu o apelido nada amigável de A Porta para o Inferno. Localizada em Karakum, no Turcomenistão, a cratera de Darvás possui cerca de 30 metros de profundidade e 70 metros de diâmetro e está em chamas há mais de 40 anos. Isso mesmo que você ouviu, a cratera já pega fogo por mais de 40 anos. Esse fenômeno, no entanto, não é natural. A região foi descoberta na década de 70, quando geólogos soviéticos perfuravam a região buscando petróleo. No entanto, acabaram atingindo um bolsão de gás. O bolsão de gás era tão grande que a plataforma cedeu, abrindo o buraco que existe hoje. Os geólogos ficaram preocupados com a cratera de gás aberta daquele tamanho. Eles temiam que ela emitisse um grande volume de gases tóxicos e acharam que seria uma ideia melhor atear fogo no local, na esperança de que o gás logo se consumisse, do que tentar fechar a cratera. Aparentemente, não foi uma boa ideia, uma vez que desde que a primeira chama se iniciou na cratera de Darvás, ela nunca mais se apagou. Bioluminescência A bioluminescência é um fenômeno que o próprio nome já explica. Bio vem do latim e significa vida, e lumen, também do latim, significa luz. Sendo assim, a bioluminescência é a capacidade que alguns seres vivos possuem de produzir a própria luz. Esse fenômeno por si só daria um vídeo, tamanha a amplitude que ele tem na natureza, indo desde organismos simples, como algas, até vertebrados, como alguns peixes de zonas abissais que possuem luz própria. Você, com certeza, já presenciou um fenômeno bioluminescente sem saber o que era. Basta lembrar de um vagalume. Aquele brilho dos vagalumes é, por si, um fenômeno bioluminescente. Em alguns locais, essas algas podem se acumular com tal proporção que deixam as praias com uma cor magnífica, como se as ondas brilhassem sob a luz do luar. Outro fenômeno bioluminescente bem famoso pode ser visto no cerrado brasileiro. Os já mencionados vagalumes botam seus ovos em cupinzeiros e, quando as larvas eclodem, elas possuem as cabeças bioluminescentes. Essa estratégia faz com que suas presas sejam atraídas pela luz, além de deixar o cupinzeiro parecendo uma árvore de Natal cheio de pisca-piscas. Cachoeira submersa Quando se pensa em cachoeira, ninguém imagina que uma estrutura que depende essencialmente da força da gravidade estará localizada embaixo d'água. No entanto, esse fenômeno das Ilhas Maurício parece desafiar as leis da física. Apesar da imagem impressionante, a cachoeira submersa das Ilhas Maurício é, na verdade, uma ilusão de ótica. A região possui águas cristalinas, permitindo que se veja o fundo do mar mesmo a uma distância grande. As areias e sedimentos deslizam em direção ao oceano devido à ação das ondas. E quando se sobrevoa a região, a impressão que dá é de que se está vendo uma cachoeira que deságua no fundo do oceano. Qual desses fenômenos mais impressionou você? Quais deles você teria coragem e gostaria de presenciar pessoalmente? A natureza é realmente sensacional. Por isso, é importante que, a cada dia, busquemos conhecer seus mistérios e entender seus fenômenos. Vamos ficando por aqui, mas nos veremos em breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri